Vamos iniciar então o terceiro dia aqui do caminho das Ararunas, partindo aqui da cidade de Dona Inês. Pra terminar o trecho 4, que teoricamente eu terminei ontem, não é daqui, tá? Aqui foi simplesmente onde eu fiquei hospedado, aqui na pousada da Cícera. Então tem mais uns 2km pra completar o trecho 4, aí sim iniciar o trecho 5, né? Que é o que eu vou fazer somente hoje, hoje eu vou ficar só no trecho 5, trecho 5, só no trecho 5, beleza? Então é isso, bora. Antes de eu continuar a caminhada aqui, eu vim aqui rapidamente só pra mostrar pra vocês, ó. Aqui tem o cruzeiro, ela é uma estrutura totalmente original da época, tá? E aqui tem essa igrejinha, que é a coisa mais linda, de 1852. Então me impressionou bastante a arquitetura aqui da cidade. Então é uma cidade que você pode vir aqui pra turistar. Eu tô só de passagem aqui por causa dos caminhos, né? Mas você pode vir aqui turistar, que tem bastante coisas de atrações turísticas pra você fazer aqui. Tanta parte histórica e ecoturismo também, demorou? Então bora dar continuidade na caminhada. Aqui a gente tá passando por uma região do povo pilombola. Agora vai ser uma caminhada por estrada, praticamente todo o trajeto do dia de hoje. E vai ter uma longa subida. Então, pelo que me falaram, vai ter um trecho lá específico que vai ficar uma boa quilometragem sem água. Então tem que saber controlar isso aí, os apoios de suporte de água, né? Pra você não passar nenhum trabalho. E aqui a gente tá passando por um povoado aí, ó. Olha que interessante. Olha o visual que eu tô tendo aqui agora. Que paisagem incrível. Olha todo esse vale, os morros lá atrás. Esse verde, né? É referente ao período do ano que eu tô fazendo. Tem os períodos que não é assim. Então se liga, nesse visual, que coisa mais linda. E eu vou caminhar por aí. Então bora lá. Eu acho que lá é a cidade de Araruna. Se pai, eu vou pra lá. Não tenho certeza, tô olhando o mapa aqui. Mas bora curtir. Chegar a gente chega. Caraca, eu vim lá de cima lá, ó. Lá da região do povo quilombola. Aí descemos todo esse vale aqui, né? Lá de cima, vocês viram como é que era, né? Era uma parte bem depressão, assim. E depois lá no final era um monte de morro. Vai ser o trecho que eu vou subir pra acessar algum lugar aí lá em cima. Dá uma caminhada aqui totalmente exposta ao sol. Não tem muitas sombras nessa estrada. Vai ter alguns bois no caminho. Passei por mais um povoado ali atrás também. Ali na frente vai ter outro. Aí eu vou aproveitar e pedir aquela aguinha pra dar uma hidratada. Normalmente, como é que eu tô fazendo com a questão da água? Eu vou sempre pedindo, né? Nas casas que vai surgindo. Mas eu sempre carrego comigo pelo menos um litro de água, né? Que por sinal ela esquenta na mochila, tá ligado? Mas é mais ou menos isso que eu tô fazendo pra gente nunca ficar sem água. Como eu falei já, aqui nesse trecho vai ter aproximadamente uns nove quilômetros que não vai ter água. Então, quando eu chegar próximo disso, ainda vai ser em subida, né? Eu vou carregar pelo menos uns um litro e meio a dois litros. Porque eu consumo bastante e eu prefiro não errar nessa parte. Mas no mais, todo trajeto aí tá tendo casas em alguns quilômetros, assim. Então tu consegue reabastecer de boa. É, nada como as casas dos moradores pra salvar a gente desse calorzão aí. Seve quando dá, para, pede água. Água geladinha. Não tem preço. Pensei que hoje eu não ia molhar o pezinho, ó. Mas tem esse alagamento aqui na estrada. Só um trechinho curto, bem baixinho. Mas o pé molha. Quem quiser tirar o tênis aí, sua bota, é interessante, né? Porque o caminhado que tá molhado não é tão bom. Ainda mais eu que tô com uma meia bem ruim. Enfim, tênis de corrida. Mas é nada. Não me importa, não. Então, todos os dias caminhando com o pé molhado mesmo, não vai ser diferente hoje. Passando agora aqui pela cidadezinha de Riachão. Uma cidadezinha aqui bem pequena, né? Nesse vale aqui. Uma cidadezinha bem charmosa. Hoje, como é segunda-feira, tá todo mundo aí nas suas atividades. O colégio ali tá a galera, passei pelos alunos. E eu tô transitando por aqui. É muito legal conhecer esses povoadinhos, cara. Toda cidadezinha tem uma praça, tem uma igrejinha. É muito legal ver esses detalhes. Caraca, olha esse carro. Nunca vi. É diferente, mas muito bicho. Ó, aqui pelo GPS já estamos quase iniciando já o trecho de subida, né? A gente vai entrar aqui por essa propriedade aqui, ó. E a plaquinha indicando trilha. Tem uma igrejinha muito bonitinha de 1.800 e pouco. Daqui a pouco a gente vai começar a longa caminhada. Pelo meu GPS aqui falta 11 quilômetros, 450. Então, mais um pouquinho de plano e daqui a pouco é a subida. Poupe água. Vamos pegar uma aguinha aqui, ó. E já subimos bastante por aqui. Você sabe que comigo não tem filtro, né? É vida, ó, real. Estamos na metade agora da subida. Então, a cidade de Riachão está mais ou menos por aqui. Daqui, ó. Não sei se eu vou apontar direito. A gente veio lá da serra, lá do povo quilombola. Então, atravessamos toda essa parte ali plana, né? Passamos pela cidade de Riachão. E agora já começamos a subir aqui a serra. Nesse exato momento eu estou mais ou menos... Nesse exato momento eu estou mais ou menos na metade da subida. Agora vai ter um pouquinho de sobe e desce. Depois vai ter mais uma subida de mais uns 300 metros ainda de acúmulo positivo. Falta 9 quilômetros para concluir o rolê. De hoje, no caso, né? O quinto trecho. E olha esse visual, cara. Essa região aqui é massa para curtir os pôr do sol, sabe? Então, tipo assim, ó. Ontem eu cheguei ali na cidade de Dona Inês. Mas se eu tivesse caminhado um pouco... Porque ontem acabou virando o tempo no final do dia. Mas se não, com certeza, eu iria até lá naquele mirante lá do alto para ver o pôr do sol, cara. Porque, cara, aqui tem um pôr do sol a coisa mais linda. Só que ontem não teve. Mas eu queria ter pegado o pôr do sol de lá. Porque imagina, cara. Olha o vale. E muitas pessoas, famílias, povoados no meio desses vales aí, cara. Que doideira. Totalmente diferente do que eu sou acostumado. Pera aí, acho que eu confundi. Não, acho que eu vim... Acho que eu vim de lá, ó. Não lembro. Ai, não sei. Estou perdido. Olha que trecho lindo. Dá para ver já um pouco aqui de onde eu vou passar pelo percurso, né? Que vale bonito, cara. É... Eu vi mais ou menos um ponto de referência. Acho que lá. Lá, acho que é Araruna. Lá para aquelas bandas lá. Ou aqui já é Araruna, não sei. Mas olha que visual sensacional. Hoje tudo verdinho, tudo lindo. Já estou quase finalizando o trecho cinco. Falta mais uns três quilômetros apenas. Agora a gente vai começar a iniciar, né? A última subida que vai ser aí por cima. Olha, tem uma placa ali, ó. Sítio Arqueológico e Bitú. Esse sítio faz parte do patrimônio que eu trouxe para a questão brasileira pela lei total. Hum... Interessante. É... Então esse último trecho aqui vai ter um ganho de subida aí. Última subidinha até chegar onde eu vou ficar hospedado hoje. É... Esse trecho cinco ele tem uma forma de ser mais dificultoso. Principalmente essa parte da serra. Porque de fato tu vai fazer um bom trecho. Totalmente exposto ao sol, né? Com bastante subida. E com escassez de água. Então a princípio ali, quando eu observei, lá da fazenda, como eu mostrei lá embaixo, ali na cidade de Riachão. Aproveite para hidratar bem o seu corpinho ali, tá? E transportar água para esse trecho, digamos, final que tu vai fazer. Porque tu vai fazer uma boa caminhada, né? Com subida. Ali no Vale até teve umas duas, três casas. Mas até ali já vai ter bastante esforço. Eu acabei não precisando pedir água ali, nada, enfim. Mas esse trecho aqui eu estou fazendo apenas com um litro e meio de água. Só que como é muito quente, a tua água acaba ficando bastante quente, né? Então não fica tão palatável. Mas tragam água lá de baixo. Porque é um bom trecho aí que vai dar bastante gasto. E não tem para onde correr. Beleza? No mais, a caminhada aqui... Cara, eu achei esse dia muito confortável. Falaram que ia ser mais dificultoso e tudo mais. Mas eu particularmente estou achando o dia mais fácil. Porque a quilometragem é um pouco mais baixa. Vai fechar aí aproximadamente 20 quilômetros. Mas para mim está bem agradável, tá? Porque a paisagem é bonita. Então é uma caminhada prazerosa de fazer aqui com esse visual, com esses campos aqui. Então está bem agradável, tá? Então agora bora concluir esse último pedaço aqui. Pô, eu já concluí o trecho 5. Mas como eu fiquei sem bateria, acabei não postando o trecho final, tá? Agora eu já estou aqui na minha hospedagem, cara. E o trecho 5 eu acabei bem ali naquele mirante, cara. E olha o visual, a coisa mais linda, né? Já dá para ver aqui o trecho que eu vou caminhar amanhã, né? Então eu já vim direto aqui para a hospedagem que eu estou. Cara, acho que uma das melhores vistas que eu estou pegando aqui durante todo o trajeto. Muito legal, o atendimento aqui perfeito. Cara, tem que se hospedar aqui independente se você for fazer a caminhada total ou não. Então a gente finalizou o trecho 5 ali, ó. Naquele mirante, tá? Aí tem esse visual aí, ó. A região da Pedra da Boca. Enfim, tem várias coisas aí que agora eu não posso falar muito porque eu não manjo 100%. E aqui vai dar um nascer do sol bonito e também dá para pegar um pôr-de-sol sensacional. Cara, que visual. Aí deixa eu te mostrar o quartinho que eu estou hospedado aqui agora. Olha que delícia. Só para mim esse cantinho aqui, ó. Acho que a gente merece, né? A gente caminha, a gente merece. Então agora vamos dar uma descansada. Cheguei aqui bem cedo, cheguei 1h da tarde. Então só amanhã agora para caminhar. Bora descansar e curtir esse visual sensacional. Então vamos lá.